Música Ai ai Eu sou eu desenhar mas eu não entro com ninguém Eu não sinto desenhar E eu tô fazendo desenhar Mas você é boneca Você tá vendo desenhar Simão, você vai ficar mais certinho Então vamos lá Nós precisamos de azul, gente Já aconteceu aqui Nós precisamos de verde Você não vai desenhar Vamos por essa, não vamos lá de sequer Vamos lá do cavalo Vamos lá do cavalo Agora aqui, aqui no cavalo Agora aqui Aqui no cavalo Aqui no cavalo Tem que fazer assim Assim, sentar E segurar Para ele cavar Daí você pula Assim Não sabe Agora, vamos lá do cavalo Vamos lá do cavalo Vamos ver Vamos ver O que aconteceu Maria, eu ouvi você gritando Ai meu Deus, o que vamos fazer agora, você vai me mostrar, nossa é um buraco enorme, o que vamos fazer agora Maria, nossa é enorme, o que vamos fazer agora Maria, um dinossauro, nossa o que fez esse buraco Um gigante, um dinossauro Um dinossauro Ah, a gente não está na coia, a gente está aqui, para que você está para uma coidada no ar Um minuto Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Nós colamos uma fita ali e caí, daí... Nós prendemos o dinossauro? Sim. Então tá. Vamos fechar uma fita agora. Eu tenho uma ótima linha. Vamos fechar a fita e colar nas duas paredes. Nas duas paredes? Sim. E quando vai correr, eu vou fechar a fita. Tá legal. Tá bom. Tá bom, tá bom. Maria, eu tinha uma ideia. Eu vou dividir com o dinossauro. Eu vou dividir com o dinossauro. Vamos, vamos, vamos. Eu ilumino. Maria, pega a fita, a fita. Eu tô com o dinossauro. Eu vou dividir com o dinossauro. Vai, eu vou dividir com o dinossauro. Isso, isso. Vamos fazer isso, vai. Ele tá vindo. Ele tá vindo, vai. Vai, você tá vendo o dinossauro ali? Ali, ó. Ali, ó. Vamos pegar ali e chegar mais perto pra nós jogar nossa magia de canela. Na pontinha dos pés. Na pontinha dos pés. Maria. Olha, olha o dinossauro. Vamos jogar a magia de canela. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí. E não se esquece de ativar o sininho. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.